Na década de 30, a arquitetura moderna começa a aparecer no Brasil, trazendo consigo grandes nomes da arquitetura e da engenharia, que é de nosso conhecimento até hoje. Dentro destes estão o arquiteto Afonso Reydi e a engenheira Carmen Portinho, uma das responsáveis por introduzir o conceito de conjuntos habitacionais em nosso país. Vale lembrar que Portinho vê em Le Corbusier uma grande referência. A ideia de Reydi e Portinho era de oferecer, além da moradia, alguns serviços públicos básicos para o morador. Por conta dos ideários de principalmente Carmen, o pedregulho era em seu auge um exemplo de habitação social. Era um projeto que ia muito além de apenas morar. E eles construíram um pequeno centro, onde os moradores não precisariam sair dali daquele espaço para satisfazer suas necessidades básicas. Os equipamentos consistiam em duas escolas, um mercado, um posto de saúde, ginásio, uma piscina e a lavanderia. A lavanderia em especial foi um equipamento que Carmen Portinho insistiu que tivesse. Como uma grande defensora dos direitos da mulher, ela afirmava que essa instalação proporcionaria as mulheres focarem seu tempo em coisas que não fossem só voltadas para o serviço doméstico. Anos mais tarde, surgiu o BNH, Banco Nacional da Habitação, responsável por promover financiamentos e empréstimos imobiliários. O maior problema é que essas moradias são até hoje projetadas como caixas, sem qualquer riqueza arquitetônica. E por isso, vale ressaltar que o tipo de habitação social idealizado por Carmen Portinho não foi para frente no país. Acreditamos que o principal motivo seja o custo alto de produção e o retorno baixo. A política de habitação social do BNH transmitia a ideia de que um prego a menos numa casa é uma casa a mais em mil casas, ou seja, é muito mais barato e fácil construir pequenos blocos que se repetem no tecido urbano. O nosso intuito inicial era falar do Pedregulho como um projeto, explicar seus programas e falar sobre seu arquiteto. Mas durante nossas pesquisas, lendo alguns artigos e assistindo a documentários, nós percebemos que o que achávamos sobre o Pedregulho foi sim uma verdade um dia, mas já não era mais. Então foi a partir daí que resolvemos mudar a entonação do nosso trabalho. Como sentamos anteriormente, o Pedregulho foi um grande projeto, o qual fora baseado nos ideais de Portinho, em relação ao que deveria ser um conjunto habitacional. É verdade que não poderíamos nunca tirar tal mérito dela e de rei de, por eles de fato conseguirem tirar o projeto do papel. E foi excepcionante e bom na primeira década. Após estes dez anos iniciais sendo assistido pelo Estado, a excepcionalidade do projeto deixou de existir. Ao assistirmos o documentário da TV Brasil, Habitação Social, Projeto de um Brasil, pudemos perceber a frustração contida nos relatos dos moradores que moraram lá a vida inteira. Com a escola sendo o único equipamento que ainda funciona, este é assistido pela Secretaria da Educação, o Pedregulho agora é quase que um conjunto habitacional comum, dos que vemos em todas as partes do país. Uma delas diz que a reforma que aplicaram nos corredores, os fechamentos de tijolos, quebraram o acesso contínuo, o que os impede agora de conversar nos corredores. Apesar da barreira não ser propriamente física, estes tijolos mudaram a relação entre os apartamentos. O edifício passou por um restauro, mas estes não foram bem vistos pelos moradores. O presidente da Associação dos Moradores do Pedregulho, Hamilton Marinho, disse em entrevista à TV Brasil que a atual situação que o conjunto se encontra o entristece. Ele afirma que o conjunto todo funcionou bem durante sua primeira década, mas que pela falta de manutenção e estando abandonado pelo Estado, ele virou praticamente uma continuação da favela do Tuiuti. Ele mesmo reforça não estar desmerecendo a comunidade, mas que tem certeza de que essa não era a ideia de conjunto habitacional proposta por Carmen e Heidi. Pelos relatos que lemos ou vimos, pelas imagens que vimos, podemos concluir que o Pedregulho foi sim uma grande realização com sua pequena centralidade e sua forma inovadora. E seria até hoje se o descuido com suas instalações não fosse tão grande. Para você, os programas do governo que oferecem moradias de baixo custo funcionam em nosso país? Não funciona e nunca funcionou. Por pesquisas, nós sabemos que o Pedregulho já foi um grande exemplo desse tipo de moradia no país, mas que deixou de ser. Você sentiu essas mudanças? Sim. Era um conjunto habitacional que acabou transformando-se em uma comunidade, ou favela, como a maioria fala. Você chegou a ver e utilizar os equipamentos, tal como lavanderia, mercado, escola, unidade de saúde? Eles supriam a necessidade básica dos moradores do Pedregulho? Não. A lavanderia nunca funcionou. Tem escola e unidade de saúde. Não supriam e nunca supriram as necessidades básicas da comunidade. Em um documentário feito pela TV Brasil, ouvimos opiniões de alguns moradores e vários disseram que o Pedregulho se tornou a continuação da favela do Tuiuti. Você concorda com esse fato? O que o senhor acha que levou o Pedregulho a isso? Sim. O crescimento desmedido do morro do Tuiuti, sem oferta de moradia para a comunidade. Existia segurança enquanto o senhor morava lá? Era um lugar seguro de se viver? Sim, mas há muito tempo atrás. Quais foram os benefícios de morar no Pedregulho? Ser próximo ao centro da cidade. As escolas que existem lá ainda funcionam como antes, ou sofreram mudanças ao longo dos anos? Sofreram muitas mudanças, como toda a rede pública. Os apartamentos supriam as necessidades dos moradores? Sim. Era permitido fazer reformas dentro? Sim. Com esta entrevista, pudemos perceber e entender a frustração de um ex-morador em relação à problemática da moradia habitacional no Brasil. Entendemos que, como futuras arquitetas, nossa prioridade sempre será ouvir primeiro as necessidades e desejos do morador, entender sua realidade, e com isso em mente, começar a projetar. Então, vamos lá.